Cadê o pau, menino lobby? Pra nem cê trabalha, amor, eu parei Sete! Agora é banca, ropa de manhã! Alô, cachorrinho! Alô, marinho! Mandar um deixarei pra você, nós temos um joelho Caraca, que moral! Já fazem conta de barbazinho Opa! Não deixe o tempo pra acabar Demã do peito, que moral! Agora é banca, ropa de manhã! Não deixe o tempo pra acabar Agora é banca, ropa de maqui Ou seja, é banca, ropa de manhã! É banca, ropa de manhã! Não deixe o tempo pra acabar É banca, ropa de manhã! É banca, ropa de manhã! Música Entra nesse meio Entra aí, entra aí Isso, agora sim Agora sim Música Ai que lindo Música 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 Música